Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui ensinando como fazer o remendo na câmara de ar da bike. Vamos usar aqui estas ferramentas, temos aqui uma cola, um remendo de estrela, uma lixa e um material aqui para pressionar o remendo na câmara. Vamos lá, vou usar aqui a espátula para retirar o pneu. Estou tirando a câmara, você procura alguma coisa no pneu. Como uma ferpa, algum espinho, alguma coisa aí furando a câmara. Está funcionado, agora vamos ver onde é que está o furo na câmara. Vou colocar o ar na câmara aqui e vamos procurar. Se precisar, se você não encontrar o furo, você pega um recipiente aí com água, mergulha ela na água e procura o furo. Aqui eu já localizei o furo, pequeno furo aqui ó, muito pequeno. Certo? Agora faz o que? Agora nós vamos lixar, lixar a parte onde está o furo e lixar um pedaço aí que caiba o remendo dentro. Lixar até ficar asporoso, até ficar bem limpinho. Agora vamos fazer o que? Eu costumo, só encostar de leve aqui ó, com um pontinho da cola aqui, já para mim já serve para quê? Para quando eu murchar a câmara, eu não perder de vista o local onde está o furo. Porque às vezes o furo é muito pequeno, você vê a parte que foi lixada, mas não consegue ver onde está o furo. Eu coloco só um pinguinho de cola, bem pequeno, não pode ser muito porque a cola vai secando e isso pode atrapalhar depois e causar algum vazamento. Certo? Faço isso. Um pinguinho de cola aí muito pequeno, certo? Apoio em alguma coisa, aqui eu coloquei um pedaço de madeira. Agora você espalha a cola, coloca um pouco de cola, espalha, vai espalhando. Espalha bem. Ela começa a grudar no dedo, começou a grudar no dedo, tá bom. Você abre aqui o remendo de estrela, certo? Descola ele aqui, do plástico. Espera aí uns 40 segundinhos. Uns 40 segundos mais ou menos. É o suficiente. Aqui está o pontinho de cola que eu coloquei para identificar onde está o furo, porque senão, agora eu já não saberia se o furo está baixo para cá, para lá, entendeu? Aí aqui eu sei onde está, o lugar certinho. Espera uns 40 segundos. Coloca o remendo aí em cima. Você pode pegar um material aí roliço, você pode pegar uma marreta, alguma coisa grande e fazer pressão em cima. Certo? Pressiona bem. Coloca um pouquinho de ar dentro da câmera. Que aí facilita para colocar a câmera entre o pneu e o aro e evita da câmera ficar torcida. Ela fica assim, ó. A posição dela dentro do pneu e o aro vai ficar melhor. E é só encaixá-lo aqui dentro. Encaixar o pneu no ar aqui, ó. Eu costumo começar sempre por essa parte, próximo da válvula de ar da câmera. Com a mão você vai colocando aqui, ó. Para dentro. A câmera e com a outra empurrando o pneu. Certo? Se for a mão, se conseguir colocar bem. Legal. Se conseguir colocar totalmente o pneu para dentro do aro. Se não conseguir, usa aqui a chave. Coloca ar. Não precisa encher totalmente. Gira aqui a roda. Se o pneu... Se eu observar o pneu, ele tem um risquinho aqui, ó. Próximo do aro. Onde estiver para fora, você pode empurrar para dentro. Onde estiver para dentro, você pode puxar aqui para fora. Certo? Aí você gira... Gira a roda assim, ó. O aro. Girando o aro. Você vai ver se o pneu está certinho ou não. Estando certinho, você completa com aro. E é isso aí. É isso aí. E aí